Pode, eu quero um omelete de queijo e presunto com batata frita. Eu sinto muito, já paramos de servir o café, estamos servindo o almoço agora. Eu quero o café da manhã. Mas nós estamos mais servindo. É o que você diz. Um dia de fúria. Versão brasileira. Herbert Richards. É isso. Isso, chegou o grandidinho, Loirão. E aí, não tem mais volta a partir daqui, hein? Você tá pronta pra ação? Nasci pronta, gata. Tá preparada também pra machucar o coraçãozinho do seu namoradinho? É. Mais parte do jogo, né? Além disso, eu tô interessada em outro namoradinho aqui. Não é? Tá bom. A casa tem que ser feita e a gente cai fora. Não vi a hora de chegar esse dia de fúria, sabia? Já era tempo. Querem a minha maleta? Eu vou dar pra vocês. Eu vou dar pra vocês a minha maleta. Tomem. Querem a minha maleta? Aqui está a minha maleta. Espera aí, cara. Não faz isso, não. Toma, não faz isso. Toma. Toma, maleta. Ei, ei. Onde é que você vai? Vem cá, você não queria maleta? O app tá mostrando que eles vão chegar aqui em 10 minutos. 10 minutos? Vem cá. Deseja boa sorte pra mim? Não precisa. Vai lá e faz o que você sabe fazer de melhor. Bom, resumindo. Os caras vão chegar com a grana, eu vou sair de lá com ela, você espera aqui com o carro ligado, eu volto rapidinho e a gente se manda, certo? Exatamente. O rádio da polícia já tá ligado. Qualquer coisa eu vou acionar o pessoal do serviço urbano e eles vão fechar Domingos de Moraes com o Joaquim Tábora. Ótimo. Eu tava tentando não me meter na vida de você. É o carvado! Opa, va, 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 tá lá, não fica as canisas! É isso. De repente. É por você, Amanda. É por você, meu amor.